Lembra aqui um presentinho pra você, um cachorrinho lindo, você gostou? Da cadelinha cor-de-rosa? É pra você, meu amor, tá bom? Olha que linda! Você gostou, meu bebê? Vai, bebê! Ó! Dá uma pausa, meu bebê! Dá uma pausa, meu bebê! Ah! Ah! Pegada, dá-lhe! Vai! Vai! Dá-lhe! Vai! Vai! Ah! Olha que ela tá com fome! Vai dar comida pra ele, pra comer! Vai comer, ó! Ó! Vai comer! Vai comer! Ó! Vai comer! Vai comer! Hum! Gostoso, ó, bebê! Comeu! Gostoso! Ó! Ó, bebê! Ó! Ó! Hum! Vai comer, vai! Ó! Não, bebê! Não pode mexer, não! Esse é bem queiro, tá bom? Tá bom? Tá bom? Ó, bebê! Nééééééééééééér. Tchau, tchau. Tchau, cachorrinhos. Oh, cachorrinho, meu bebê. Oh, meu Deus, é o cachorrinho. Oh, meu bebê. É o cachorrinho. Oh, meu Deus do céu. É o cachorrinho, meu bebê. Oh, cachorrinho para você. Oh, é assim, meu amor. Oh, meu cachorrinho. Oh, meu Deus do céu. Meu bebê. É o cachorrinho. Oh, meu bebê. Oh, meu Deus do céu. É o cachorrinho. É o cachorrinho. É o cachorrinho. Eu vou pegar você. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Ai, é o cachorrinho. É o cachorrinho. Oh, meu Deus. É o cachorrinho. Ai, é o cachorrinho. É o cachorrinho. É o cachorrinho. o cachorro o cachorrinho meu Deus do céu deixa eu pegar aqui um minuto o cachorrinho estou pinturado está solando ele está se olhando meu bebê não abaixa o cachorrinho abaixa o cachorrinho meu Deus do céu vai brincar vai brincar vai brincar vai brincar vai brincar Boa? Boa noite Boa noite